Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no seu canal no YouTube, Professor Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E hoje, na nossa aula, nós vamos dar sequência nesse estudo do nosso cliente e até para você começar a abrir mais a sua mente, porque a gente precisa trabalhar tanto na questão da dor física do nosso cliente e, obviamente, trabalhar na parte emocional. Só que trabalhar na parte emocional é um passo à frente. Então, eu quero abrir para vocês aqui as duas possibilidades de tratamento para o seu cliente. Que, primeiro, é trabalhar a dor física e, em segundo, um momento, trabalhar a dor emocional. E aí, quem sabe, num terceiro momento, com o avançar da terapia, a gente avançar na essência do ser. Beleza? Então, vamos dar sequência em nosso estudo? Ó, já vai aproveitando aí, já deixa aquele like legal, enquanto eu estou virando aqui o flip para a gente continuar a nossa aula, vai deixando aquele joinha, sabe? Deixa um joinha para nós aí, para dar uma fortalecida no nosso canal e a gente aí criar cada vez mais conteúdos para você. Então, como eu devo avançar no emocional? A gente consegue avançar no emocional? Eu consigo avançar na parte emocional com o meu cliente a partir de um determinado momento. E que momento que é esse? O cliente precisa estar maduro. Roberto, que papo é esse? Cliente maduro. Quando eu falo cliente maduro, o cliente tem que estar pronto. Ele tem que estar receptivo a receber os estímulos emocionais que eu vou aplicar nele, que você vai aplicar no seu cliente. Então, ele tem que estar pronto. Ah, mas se o cliente não está pronto, o que eu faço? Você precisa preparar ele, sabe? É como você vai preparar um prato, você vai fazer alguma coisa. Tem toda uma sequência, uma sequência lógica. Você não pode, você não deve, eu não devo, eu não posso. Colocar um ingrediente antes do outro, né? Na culinária, se a gente inverte os ingredientes, se a gente inverte a ordem dos ingredientes, no final sai uma gororoba, né? Come para matar a fome, né? Mas sai um negócio esquisito. Pô, mas pegou os ingredientes melhores que haviam. Mas inverteu, o tempo de cozimento foi diferente, colocou sal, açúcar, enfim. Vira uma bagunça na culinária, né? Dá para comer para não morrer de fome? Dá para comer, mas vira um negócio esquisito. Terapia é a mesma coisa. Então, o cliente tem que estar maduro. O que é maduro, o cliente tem que estar pronto. Ele tem que estar receptivo para trabalhar o emocional, né? Dentro da nossa metodologia SPO. De novo, SPO. Que é a metodologia simples, prática e objetiva de ensinar e aplicar a reflexologia podal. Tá bem? Então, vamos lá. Então, como que eu amadureço o meu cliente? Então, o nosso passo a passo. Primeiro passo. Então, o primeiro... Então, o segundo passo. O primeiro eu já dei aqui, que eu preciso deixar o meu cliente pronto. Dentro desse aspecto aqui, então, o segundo passo. Você vai buscar o quê? Segundo passo. O que é? É trabalhar a dor física. A dor física. Professor, mas agora o senhor confundiu. Mas dor de cabeça não é dor física? A dor está no corpo. Se eu vou trabalhar a dor física, eu não estou misturando com a emocional? Não. Não estou misturando com a parte emocional. Por quê? Eu vou te ensinar uma coisa aqui, ó. Que é muito legal. Lembra. Eu vou voltar aqui na aula de... Numa das aulas anteriores. Se você não assistiu essa aula aqui, depois você vai lá e assiste. Tá? No caso da enxaqueca, o cliente chegou. Presta atenção aqui, ó. O cliente chegou. Quando você trabalha a enxaqueca no seu cliente. Trabalhando o efeito. Você está mostrando para o seu cliente que você é capaz. Quando você trabalha a dor física. Olha, isso aqui é uma outra sacada que eu vou passar para vocês. Quando você trabalha a dor física. Você demonstra que é capaz. É capaz. Que a técnica é eficiente. Mas aí você vai falar para o seu cliente. Para o cliente. Nós precisamos... Olha, estou voltando aqui. Nós precisamos trabalhar esse alívio que você precisa ter hoje. Hoje você vai ter esse alívio. Mas cliente, nós precisamos avançar na parte emocional. Porque é ela que está gerando essa dor que você tem. Então aqui no segundo passo. Trabalhar a dor física. Mas como que eu trabalho então a dor física, professor? Se a dor... Se a raiz da dor é a parte emocional. Aqui a parte da dor física. Em nossos cursos na metodologia. Está lá no MDF. Professor, o que é MDF? Módulo dores físicas. Lembra? A gente precisa trabalhar a dor física. A dor física. Então o MDF é o módulo que você aprende a observar e praticar e aliviar a dor física do seu cliente. Só que se você só fica no MDF, você não trabalha, você não consegue fazer a parte emocional. Então no caso, a gente está fazendo um estudo aqui no caso para enxaqueca. Dor física. Onde que está a dor física? A enxaqueca a gente trabalha nos dedos. Nos dedos a gente trabalha a dor física. Depois, em outra aula, eu vou fazer uma aula para vocês específica para ensinar a questão da enxaqueca. Eu só estou mostrando hoje o processo. Como você deve pensar. Como você deve racionalizar o seu cliente. Como você pensa de forma estratégica o seu cliente. O cliente está com enxaqueca. Pelo que eu já conversei, eu percebo que tem um fundo emocional. Mas hoje, primeiro dia, não se deve trabalhar a dor emocional do seu cliente. Então na primeira sessão, você não faz a dor emocional. Na primeira sessão, vamos aqui a respeito de protocolo. Vamos colocar aqui, é a primeira sessão. Na próxima aula, eu vou ensinar você, nas próximas aulas, a fazer o protocolo para a dor física. Legal? A partir da segunda sessão, você vai começar a fazer, aplicar os conhecimentos que você vai adquirir, né? Para que você já tenha, espero que você já possa ter, os conhecimentos do MAD. Do MAD. Professor, estou chegando hoje, estou gostando muito, mas eu não sei o que é MAD. MAD é a sigla de Módulo Avançado das Dores Emocionais. Então eu tenho o curso MDF, e eu também tenho o curso MAD, Módulo Avançado das Dores Emocionais. Que é nele que você vai estudar o seu cliente mais a fundo. Vamos voltar aqui, ó. É nele que você vai estudar o seu cliente mais a fundo e trabalhar isso aqui, ó. E aí você vai identificar características, fatos que ocorreram, que fizeram a enxaqueca subir. Fizeram a enxaqueca aumentar. Quando você aprender a trabalhar aqui, o núcleo, aquilo que está oculto, isso aqui deixa de aparecer. Porque se você é que limpou isso aqui, o que subir aqui é uma vida normal. Uma vida sem enxaqueca, uma vida feliz, despreocupada, né? Tudo tranquilo. Bom, deixa eu perguntar uma coisinha para você. Como que você está aí? Você está gostando da aula? Conseguiu entender? Conseguiu entender? Quero fazer a pergunta para você. Você conseguiu entender a diferença das dores físicas e das dores emocionais? Então eu vou anotar aqui, ó. A pergunta que eu quero, né? Vou pedir para você responder. Você entendeu, você entendeu, entendeu a diferença da dor física para a dor emocional? Emocional, tá? Então responda essa pergunta para mim, tá? Aqui nos comentários aqui do vídeo. É importante você responder. Porque a sua resposta vai nutrir, vai me dar mais insights para eu seguir avançando com essas aulas para você. Se de repente a grande maioria fala, professor, eu não entendi o que o senhor falou. Eu volto nesta aula e explico de novo. Porque para você elar o protocolo simples, prático, objetivo, é necessário você ter esse entendimento. Você precisa saber disso aqui. Você precisa conhecer, saber dessas bases. Isso aqui é a base, é a estrutura. Sabe uma casa? Uma casa bonita, feita, toda fortalecida, parece um castelo, né? Forte, suntuosa. É o nosso curso. Ele tem uma base muito forte, muito sustentada. Que desta base você elabora o protocolo que você quiser. Só que para você elaborar um protocolo simples, prático, objetivo, eu preciso passar para você essa base. Então, se você puder fazer a gentileza de me responder. Você entendeu a diferença da dor física para a dor emocional? Então, você entendeu a diferença da dor física para a dor emocional? Então, responda aqui, beleza? E vou pedir para você aí, se você não é inscrito, se você não é inscrita, se inscreva no canal. Ative as notificações. Se essa aula está te ajudando bastante. Se você está aí encantada. Se você está encantado com a reflexologia podal. É o momento de você também convidar seus amigos a virem participar. Você pode aí estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E assim, a nossa rede de pessoas que fazem o bem através da reflexologia só vai aumentar. Ok? Grande abraço, sucesso. Lembra de deixar o joinha, comenta, se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.